E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Nathan Christian, trazendo pra vocês mais um vídeo de The Last of Us Left Behind. Então, vamos lá pro jogo. Estou em um momento aqui de tensão. Nossa! Pra mim é um infectado, ainda bem que não é. Vamos aqui. Cadê, cadê, cadê? Cadê eles? Cadê? Aí. Nossa, que trouxa, meu. Isso! Nossa, meu. Ele está fazendo um grande favor pra mim. Vixe, outro infectado está vindo ali. Nossa, meu. Não vai passar do meu lado. Não vai passar do meu lado. Isso. Prontinho. Mata, 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 mata. Nossa! Matou. Vixe, meu. Agora sim. Estou frito. Estou com um infectado que enxerga e com um instalador. Agora, foi difícil. Ah, não. Preciso montar uma boa estratégia aqui com eles. Vamos, 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 vamos. Isso. Cadê vocês? Ah, não, 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 não. Aquele ali está voltando. Preciso dar um jeito de atrair eles pra lá. Ah, tem uma bomba de fumaça. Beleza. Deixa eu jogar uma bomba de fumaça aqui. Isso. Prontinho. Vai só ver onde é que eles estão. E com muita cautela, né? Pra que eles não me vejam. E pra que não acabem fazendo nada de errado. Isso. Vai, faca, faca. Toma na faca. Toma, seu... Filha do irmã mãe. Vamos lá. Só falta só aquele. Isso. Vamos lá. Vai, 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 vai. Isso. Cadê? 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 Isso. Cai na minha armadilha. Mais um pouquinho. Vamos lá. Vamos acreditar. Vai tomar por trás. Bem gostoso. Hum, vai tomar por trás. Bem gostoso, né? Sabatinho. Acabou? É isso. Se alguém estiver vivo, nem pense em me surpreender. Vai acabar como seus amigos. Tá ouvindo? Tá? Ufa! Finalmente acabou. Então vamos aqui. Agora é só abrir e ser feliz. Melhor você estar vivo de hoje. Finalmente. Bem, o negócio foi tenso mesmo essa missão, hein? Eu vou ficar em silêncio aqui. Pra que vocês aproveitem melhor. Ali! E as nossas mochilas? Fodam suas mochilas! Merda! Portão, meu! Deixa eu levantar! Isso. Vai, levanta, levanta. Prontinho. Acho alguma coisa pra segurar. Eu seguro. Rápido! Cadê? 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 Aqui. Nossa, nossa. Vixe. Ah, não. Vai me pegar. Nossa. Ela vem atrás de você. Continua correndo. Nossa, meu. Tá vindo vários. Não, 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 não. Sai, sai, sai daqui. Toma. Olha a faca! Toma, seu filhinho de uma égua. É isso aí. Vamos. Subindo. Onde é? Essa é a nossa saída. Nossa. Quase. Eles estão se aproximando. Me segue. Ali. Eu tô bem. Continue. Tem uma janela aberta. Vamos. Quase saindo. Isso. Vamos com tudo. Vamos lá. Ah, não. Estão vindo. Vamos, 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 vamos. Sobe. Peguei você. Não, meu Deus. Está jogando. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Toma a faca. Isso. Estou muito bem. Agora acabou. Ali. Seu braço. Não. 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 Não, 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 não. Fica frio. Eu já fiz isso antes. Eu sou especialista. Quase. Fica calma. Fica calma. Merda! 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 Tem mais coisas ali que você pode quebrar. o que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer? Eu acho que a gente tem duas opções. Opção um... é o caminho mais fácil. É rápido e indolor. É rápido e indolor. Eu não curto a opção um. Dois? Lutamos. Lutar pelo quê? A gente vai virar uma daquelas coisas. A gente já podia ter morrido de um milhão de maneiras. E ainda temos um milhão de maneiras de morrer. Mas lutamos. Por cada segundo que pudermos ficar juntas. Sejam dois minutos. Ou dois dias. Não desistimos. Eu não quero desistir. Meu voto. Só vamos esperar. A gente pode... poeticamente acabar enlouquecendo juntas. Qual é a terceira opção? Desculpa. Vamos. Vamos sair daqui. E é isso, pessoal. Terminamos The Last of Us. Left Behind. E realmente me emocionou. Esse foi o final dessa obra de arte. E fico muito feliz. Muito contente de ter encerrado. E foi uma honra trazer esse jogo para vocês aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado da série. E realmente. A Nery Dog foi maestra de mais uma obra de arte. E fico sem palavras para descrever o tão bom que foi jogar esse jogo com vocês. Um momento de tensão. Um momento de diversão. Um momento de correria. Enfim. Valeu a pena trazer. Fico muito feliz de ter finalizado essa série. E eu quero muito explorar o mundo de Joel. De L. E que venha The Last of Us 2, 3, 4, 5. Enfim. Esse foi o melhor jogo que eu já joguei em toda a minha vida. The Last of Us é o melhor. E é isso pessoal. Espero que tenha gostado da série. Espero que tenha gostado dos vídeos. Não esqueça de comentar. Não esqueça de compartilhar a série. De compartilhar os vídeos. De dar aquele like. Se inscrever no canal. E espero que tenha gostado pessoal. Então é isso. Beleza e valeu. Muito obrigado pessoal. Pelo carinho de vocês. Peace.